Eu pedi pra vocês lá no meu Instagram que vocês me enviassem sons de até 10 segundos Pra que aí eu fizesse uma música com todos esses sons Se não der certo, vocês nunca estarão vendo a minha voz nesse vídeo Mas então a gente vai ouvir agora todos os 100 mais sons que vocês enviaram pra mim Eu ainda não ouvi nenhum deles, então pra mim também vai ser algo novo E eu espero que a gente faça uma musicona disso Tem uns que não tão abrindo, eu tô excluindo, tá? Espero que isso não tenha copyright O cara tá no avião Eu vou intestino dele Uau, valeu Diogo, bela rota Audio deu quebrando meus dedos Não Ó legal esse Leo, tinha uma mariposa morta O nome da música vai ser mariposa morta Melodia do sucesso Sim, eu quero que você use um trecho da música do meme do caixão Sim, é esse mesmo Eu vou usar, total Mais violão Acho que foi uma tentativa da gemidão que não saiu bem Mais violão Vídeo do ro 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 Violão Ei A gente abria o link pra ver a reportagem De fora Censurado Passa aqui pra tu levar a batata Uau, eu vou usar isso certo Pode crer Mais violão Mais violão Tá, é bom falar também que lá no meu Instagram eu pedi áudios de até 10 segundos Teve gente que mandou áudio de 20, 30 segundos Esse aí tá um fora Mas ainda assim eu fui tolerante E quem mandou áudio de 14 segundos, 15 segundos ainda tá dentro Bom, vamos fazer música só com isso agora Drums Drum rack Arrasta pro projeto E a gente pega o Alex e arrasta pro drum rack Vou querer esse último ponto aqui Show Eu vou pegar o João Dirceu E do João Dirceu eu vou fazer um kick É só essa parte aqui E vou pegar essa outra parte também Que eu vou fazer um Com esse João a gente conseguiu um kick bem baixo A gente pode tentar conseguir um respingo mais agudo ali Com outra parte do sample dele Eu posso duplicar tudo isso que eu fiz e subir bastante Aí vai virar uma madeirinha Tem mais um Vou pegar o Kaique aqui Puxar pra cá Ai, 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 ai Legal Uh, obrigado Kawan Puxamos o nosso hi-hat Ó Deixar bem curtinho Show Valeu Marcos Fez um Ok, Simval mandou um negócio interessante aqui Funciona como tipo um open hi-hat Olha só Tá, vamos pra melodia um pouquinho Hey, hey, hey Vou pegar esse hey, hey Vou afinar ele E vamos usar ele como instrumento aí Hey, hey, hey Freeze, flatten Puxa um simpler Coloca lá o áudio Coloca mais reverb Você pode ser o começo da música Ele começa assim e vai aumentando Já sei qual é o vibe que ela vai ter Vai ser assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Legal Eu não tô satisfeito com o skick Tá muito feio Vou tirar o João de seu Desculpa, João Vou botar um bloco Cadê o um Tá aqui o um Isso que faltava Nicolas Miranda Mas isso aqui do Kaique já tá bom Nicolas Miranda você vai com o Kaique agora, tá? Kick Vou pegar mais um instrumento Isso aqui pode ser Vem pra casa abrir a slice Vou gravar isso aqui Vou frisar isso aqui Vou transformar pra áudio E a gente pode manipular mais Virou uma nota só agora, né? Agora eu posso duplicar E fazer um acorde Vamos desenhar o re-hat aqui Com o Kawan Valeu, Kawan E nosso clap Agora eu gostei desse atraso, ó Show! Então, é isso aqui Muito bom É isso aqui eu vou usar pra transição É isso aí Valeu, Wagner Junta isso, pega esse grito do Tony Limão Vamos usar o seu grito aqui Ou dá pra esticar e reverter Uh, que legal Eu tô evitando muito os loops bem redondinhos Porque a ideia é justamente eu pegar coisas mais ou menos estranhas Pra tentar recriar kicks, né? E instrumentos melódicos em cima disso, tá? Então, tipo, tem uma percussão inteira aqui Mas eu não quero pegar a percussão inteira Eu quero me desafiar a fazer isso No meio dessa tentativa de gemidão Tem uma risada Eu quero essa risada Essa risada, a gente Meu Deus Ficou muito bom Vídeo do Rô Vídeo do Rô Vídeo do Rô Vídeo do Rô, então João Pedro, Robi Robi Um belo Robi Vídeo do Rô Vídeo do Rô Essa da Lona é ótima Vamo lá Tá, eu vou usar o primeiro loop inteiro De alguém, que é do Henrique Lohan Vamo ver o que que é isso aqui Vou mexer no tom da música Vou pegar o do Guilherme aqui Araújo Eu vou fazer uma automação manual aqui agora E eu vou mostrar pra vocês o meu movimento É, foi isso E assim que se faz um baixo Eu já mudei do tom dessa música umas 12 vezes Isso aqui vai servir Uh, valeu Marcos Essa funcionou Vou pegar a panela da Luana E vou fazer mais panelas da Luana Dentro do fogão, Gabriela Borges Vamo lá Cara, esse ukulele do Rafael tá muito bom E acho que tá no tom até Se eu colocar um pedal no ukulele O que que acontece Não Passa aqui pra tu levar batata Aqui pra tu levar batata Vou pegar só batata 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 Oh, batata, ratata Vamo ver Vou usar a guitarra do Yuri Não sei como Vamo lá Nicolas, funcione, tá Tá, eu acho que é isso Fiz um som legalzinho aqui Acho que o nome dela vai ser Vídeo do Rô O João falou vídeo do Rô Então o nome da música é vídeo do Rô E é isso aí, tá Vamo ouvir Porra do fogão E foi isso galera Valeu a todo mundo que enviou seu sample Espero que tenham curtido O legal desses vídeos é que eu posso também dar bastante dica de produção Espero que tenham aprendido alguma coisa também E é isso Se liga no meu Instagram Porque em breve vou estar pedindo mais samples Pra fazer outra versão desse quadro que não tem nome Sejam criativos Até a próxima E se cuidem